Vamos direto para as ruas de Três Lagos, onde está o repórter Alfredo Neto, ao vivo, exatamente, ao vivo, e já abre o Pulseira de Prata, falando do balanço da Operação Padroeira, que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal e terminou ontem, às 0 horas, 23 horas e 59 minutos. Alfredo, tá contigo. Olá, Israel, bom dia para você e a todos que nos acompanham novamente. A Polícia Rodoviária Federal, que está trabalhando na finalização dos dados para fazer aí todos os levantamentos, as estatísticas de comparações, mas já lançaram umas prévias de alguns números. Conversei com o inspetor Torres, da PRF, aqui em Três Lagos, que compreende Três Lagos, Água Clara, Brasilândia, também Inocência e Silvíria, e temos alguns números situados aqui em Três Lagos. Em relação ao ano passado, tivemos aí alguns números elevados. No ano passado, foram registrados um acidente com duas pessoas feridas e acidentes, pessoas com ferimentos leves. Já esse ano, tivemos aí durante esse feriadão, três acidentes com três feridos, feridos esses com ferimentos leves em rodovias federais dessa região aqui de Três Lagos e Água Clara. Lembrando também que os números estão sendo computados, mas nessa prévia de 2023, tiveram em autos de autuações uma habilitação cancelada, 398 condutores abordados dos autos de infrações especiais por alcoolemia aqui em Três Lagos. Nós tivemos aí três pessoas detidas por conta de dirigir veículos alcoolizados, aproximadamente 413 veículos registrados por radares veiculares por meio de fotografia acima da velocidade, já acabaram multados por conta dessa irregularidade de trânsito, além de 36 abordagens, é claro, sem a habilitação, motoristas aí, pessoas que estavam dirigindo sem autorização do Estado para poder conduzir o veículo, além de 13 pessoas flagradas sem o cinto de segurança, quatro crianças fora da cadeirinha, ainda dois condutores sem o cinto de segurança acabaram sendo parados durante a abordagem, ultrapassagens, ultrapassagens em faixas contínuas, 46 condutores foram flagrados e notificados, além de ultrapassagens em locais proibidos, 50 motoristas foram vistoriados e multados. Em números totais no Estado, a PRF informa que teve durante esse feriado de 2023, a Operação Padroeira, 308 condutores abordados, 1.896 pessoas fiscalizadas, 1.986 consultas de veículos, 967 pessoas fiscalizadas durante abordagens, além de 767 veículos fiscalizados, mais 260 veículos fiscalizados com abordagem, além, é claro, de nove ônibus fiscalizados para consultas de rotina. Dessas, nenhuma a pressão de entorpecentes ou veículos furtados recuperados. Mas, é claro, tivemos aí um resultado positivo. Apesar de termos dois acidentes a mais registrados referente a 2022, Israel, nesse ano não tivemos vítimas fatais durante esse feriadão nas rodovias federais que passam por Três Lagoas, seja ela a BR-158 ou a BR-262, Israel.